Boa noite, pessoal! Hoje tá power, né? Tá power que eu tô sentindo as teclas do Nord aqui, ó. Vamos ver quem tá entrando aqui. Pessoal do Instagram, corre pro YouTube, que a sua experiência vai ser lá hoje. Daqui a pouco a gente vai cair aí. Boa noite, Welson, Isaac, Souza, Thiago Fabício, Marcos Ferreira, Luiz, Carlos, Everaldo, galera chegando. Marliss, som de Pernambuco, um salve pra Pernambuco. Aí é o seguinte, vamos fazer assim, ó. Quem tá chegando pela primeira vez aqui, escreve primeira vez. E quem não é primeira vez, escreve de onde você tá. De onde você é. Sejam todos bem-vindos ao meu estúdio, JPL Estúdio, que eu tenho... Tava evitando de vir aqui, mas hoje a gente vai ter uma experiência. E o estúdio, em breve, a gente vai reabrir. Eu fiquei muitos anos sem alugar esse estúdio, só pra produções minhas, Mas agora que eu me adaptei um pouco a produzir em casa também, Eu vou receber a galera, você que é músico, que quer produzir alguém, Pode usar o espaço aqui, se você é cantor, vem pra cá também. Galera do Instagram, corre aqui pro YouTube, tem o link aí na bio. Bora, valeu. Pode derrubar e tira do ar, não precisa deixar nada salvo, tá? Mauá, São Carlos, Rui Filho, primeira vez. Primeira vez de Vaninha, Santa Catarina, Fortaleza, Marcos Pereira, São João, Batista, Santa Catarina, Fabrício, bem-vindo. Olha, gente do Rio de Janeiro, São Francisco de Itabapuana. Primeira vez, primeira vez a galera, chegando muita gente nova. Tocantins, Abraço, Cuiabá. A nona live do Elson, ah, você é parceiro, Ponta Grossa. Cuiabá, eu já falei, Ponta Grossa, Paraná. Primeira vez na live, mas já me acompanha. O Jô Elson, Santo Antônio de Jesus, na Bahia. O Isaac é nona live. Galera, chegando em peso, é isso aí. Hoje eu tô com o meu norte. Deixa eu baixar aqui, pessoal. Desculpa, se eu derrubar vocês, vou tentar descer aqui um pouquinho a cana, pra vocês verem o meu norte. É uma experiência pra mim muito melhor. Um, dois, três, três. Bora trabalhar pessoal Não deu nem 5 minutos ainda A galera já está em peso Foi esse norte que você gravou O Eletro 3? Sim, foi ele que eu gravei O Eletro 3, o piano e voz Com o barulho que estava preto E agora ele está marrom Vamos lá Beleza O Elton Reis falou que está em todas Rio de Janeiro Distrito Federal Deixa eu ver se eu posicionei melhor a câmera aqui de novo Acho que está boa A luz está estourando Estou parecendo um camarãozinho Beleza Felipe Leite Rio de Janeiro, aluno do Piano Pop Sejam bem-vindos alunos do Piano Pop Quem é aluno do Piano Pop Escreve aí Piano Pop Quem é do Telegram, escreve Telegram Quem é só do Instagram e Youtube Escreve aí, Instagram e Youtube Sejam bem-vindos todos Matheus Almeida Ronildo Davi Coutinho Patrick Galera, Alain Ribeiro Acho que eu falei o nome de todo mundo Vamos começar? Vamos começar, né? Quem perdeu a hora Daqui a pouco chega aí Galera, hoje Muita gente tem me perguntado Leandro, como que eu acompanho o Piano e Voz E a seguinte vertente, né? A pessoa fica Eu não sei como acompanhar a Piano e Voz E o outro extremo é Ah, Piano e Voz é Piano e Voz Gente Nunca vai pelos extremos na música Nunca é tão simples Mas também nunca é tão complexo Tá? Nunca é tão complexo Então o que acontece? Hoje eu vou Eu nem Eu vou no Feeling Hoje vai ser uma aula totalmente no Feeling Diferente das outras aulas Que a gente tinha Um monte de material Pra ficar lendo e acompanhando Hoje é uma coisa muito de Feeling Porque eu preciso que vocês entendam Que vocês vão passar por ocasiões como essas Por exemplo A gente lá na IBAB Atualmente Eu sou diretor musical na IBAB Na Igreja Batista da Água Branca E lá A gente tem várias bandas Vários músicos E a gente tava na pancadaria Antes da quarentena chegar Então hoje em dia Na quarentena Vira e mexe A gente chega pra Tocar lá E No pior momento da quarentena A gente só trabalhou eu O Baruki Que é o ministro E a Sara Que é ministra Então A gente fez muitas lives Só nós três E Hoje a gente tá voltando A fazer com banda Mas em alguns momentos Volta-se a pensar Vamos fazer um aqui Com piano e voz E o interessante É que Quando é piano e voz Quando é piano e voz O Baruki Simplesmente Chega e fala Vamos decidir junto Na hora que a gente vai tocar E aí Tudo pode acontecer É claro Que ele faz isso Ah Alessandra Rodrigues Minha irmã tá aí Acho que meus pais também Devem estar Então beijo pra vocês A Tati Minha esposa Não tá aqui Porque ela tá assistindo de casa Beijo pra você também Pedro Henrique Meu filho Deve estar aí também Então O que acontece É que o Baruki confia Porque a gente Trabalha junto Há muitos anos Tá Mais de décadas E Década Não falei décadas Década Década Mas tá quase Tá batendo A gente começou a trabalhar Em 2001 Então vai dar duas décadas Juntos Então a gente se conhece A gente sabe o jeito E principalmente Mais do que conhecer o jeito A gente tenta Por mais que a gente tenta Fazer coisas novas Há uma confiança De como trabalhar Como tocar junto Enfim Então Cabe a mim Tomar decisões De como eu vou acompanhar Ele fala Vamos tocar essa música Tá Aí eu falo Vamos tocar ela lenta Vamos tocar ela rápida Vamos Ele fala o que ele tá pensando E aí eu crio Então Tira Aqui Deixa eu tirar aqui Então O que acontece Eu tenho que tomar Certas decisões Então você é óbvio Você precisa Você precisa Conhecer muito bem A harmonia Você precisa Ter técnicas Tá Isso tem que estar Já pronto Você não consegue Gente Põe isso na cabeça De vocês É óbvio Que vocês Estudantes De teclados Tecladistas Profissionais ou não Vocês Vão a vida inteira Estar Crescendo Essa é a linha Da música A música Entenda A música Você não fica Estagnado Na música Você estuda Chega num ponto Que você tá hoje Se você não pegar No seu instrumento Se você não olhar Pro seu instrumento Não tocar ele Você vai Cair Pelo menos Tecnicamente Talvez o seu conhecimento Permaneça Mas tecnicamente Os seus dedos vão travando Tá Igual musculação Você vai na academia Você começa Opa Você corre Você começa A pegar condicionamento físico Musculação Beleza Quando você para O que acontece Atrofia Beleza Você precisa recuperar aquilo Principalmente Para coisas mais técnicas Então Na música Ah mas você Você não estuda Todo dia Mas você toca Todo dia Em estúdio Você faz Todo dia Você tem um contato Com seu instrumento Provavelmente Você tá tendo Uma evolução Lenta Mas sim Se você só grava Só toca E não estuda Você tem uma evolução Pode ser pequena Mas você tem E se você Abandona o instrumento Você cai Então Por isso Que eu falo Para vocês Meus alunos É legal Você tirar Não fez nada Entenda que a música É terapia Então senta no instrumento Lá Dez minutinhos Eu já falei Para vocês Que eu coloquei Um piano Que ficava Aqui no estúdio Eu coloquei Ele em casa Para eu e para Minha filhinha Que tá estudando A gente tropeçar No piano Eu percebi Que se eu deixo A tampa Do piano aberto A gente passa Lá e toca Se ela fica fechada A gente Ela principalmente Pega um pouco menos Eu não Tenho que ficar O dia inteiro O instrumento Mas é óbvio Que o pessoal fala Você ainda estuda Leandro Poxa Eu estudo De vez em quando Eu pego alguma coisa Nova de técnica Para desenrolar os dedos Mas todo dia Que eu faço Um arranjo novo Uma abertura Alguma coisa Eu tô desenvolvendo Não é a mesma coisa De quem tá parado Então Você precisa Ter essa técnica Tá Para isso Em breve Vocês vão ter novidades Tá Tem o curso Piano Pop Que é Eu passo um pouquinho De técnica E muito conhecimento Conhecimento De harmonia Principalmente Não só Pop O Piano Pop Ele tem Uma parte bem legal De Pop Da forma que eu toco E depois tem a parte Que todo mundo Gosta de estudar Que é 251 A parte mais avançada Mas aí É uma parte Bem interessante também O Piano Pop Tem isso Mas em breve Vocês vão ter novidades Sobre técnica Especificamente Então fiquem ligados Que vai ter uma novidade Muito legal Para vocês Em breve mesmo Então A gente Dito isso Como diria Leandro Rodrigues Dito isso Vocês Têm a técnica Ah Eu tô dizendo isso Porque se você não tiver a técnica Você vai chegar na hora Você vai travar Então você Tem Em algumas oportunidades Na vida Você não vai ter segunda chance Eu já te falei isso Então Então se prepare o máximo possível Esteja preparado Para as situações E Todo dia você vai evoluir Vai Mas quanto mais preparado Você tiver Para determinada ocasião Melhor Tá Então vamos lá O que que eu penso Numa música Chega um cantor Ah Eu tô na frente Do Baruch Lá no domingo Eu sei o cantor Que ele é Eu sei Eu conheço ele Sei As qualidades dele O que ele é capaz De fazer Se for uma tocada Pop O que ele é capaz De fazer Se eu tocar Um pouco mais Solto Soul Eu sei A capacidade dele Eu vou tocar Uma música com a Sarah Eu sei a capacidade dela Aonde ela pode chegar Então assim Tem cantores Que você sabe Que eles vão puxar Para um lado Mais de melisma Que eles gostam De cantar E tem cantores Que nem tem Não são tão ecléticos Então eles tem estilo Ah O cara é mais do soul Eu vou para um lado O cara é mais do pop Ele não vai falecer melisma Ele vai trabalhar assim Então Esse é o primeiro ponto Você saber Para quem você está tocando Um piano e voz Tá Para onde você vai direcionar a música E vamos dizer que O cantor Você já definiu isso E ele até é eclético Ele pode fazer vários caminhos Segundo ponto Que a gente vai definir A música A música Gente Ela é alegre Ela é triste Ela é melancólica Ela é ritmada Ela é mais reflexiva A melodia da música Então vamos lá O cantor A música A música A gente vai entender a letra E a gente vai entender Terceiro ponto A melodia da letra Tá Então Pensa nisso Antes de começar a tocar Você já pensa nisso É claro que é um pensamento Você faz muito isso Você vai pensar muito rápido E aí A gente vai para a parte Para a parte De tocada E aí eu vou começar A passar para vocês E olha só São coisas que eu penso Que eu adquiri Durante toda a vida De tanto fazer Vamos supor que numa época Eu só fazia piano Eu só tocava Com a mão esquerda assim Depois de um tempo Eu comecei a fazer Só assim Na verdade Eu comecei primeiro assim Depois eu comecei A dedilhar Isso teve a ver Com a minha evolução técnica também Depois eu comecei A pensar a expressão Depois eu Entenderam? Então foram coisas De tanto eu fazer Numa época Algo que eu estava estudando Eu fiz muito isso Muito aquilo Muito aquilo outro E hoje Eu posso escolher Qual que eu vou usar E é isso que você vai Se preparando Para chegar nesse ponto também Então o que acontece? Quais são os pontos Que eu vou fazer? A música E guarda isso Você está anotando O que eu estou falando? Você está anotando? Não fica achando Que é tão simples Anota aí O estilo do cantor Anota aí O estilo da letra Da música E anota aí O terceiro ponto A melodia da música Tá? Agora pensando no teclado Pensando no teclado não Ainda pensando na música Você vai tentar entender O mapa dessa música Por exemplo Você tem um hino Um hino Às vezes ele tem Três estrofes Um hino tradicional Tradicional evangélico Você tem Três estrofes Então se você tocar A música inteira De uma forma só Quando chegar na segunda vez Da música Ninguém aguenta mais A sua tocada Você já fez muito aquilo Ninguém aguenta mais Então você Vai contar Uma história Na música Vamos pensar que a música É o outro oposto A música A gente falou de uma música Com três estrofes Sendo estrofe Refrão Estrofe Refrão Estrofe Enfim Você começa suave Depois você O primeiro refrão médio Volta um pouco mais ritmado O segundo refrão Um pouco mais forte O terceiro A terceira estrofe Você pode cair de novo Para leve Ou fazer mais ritmada ainda E na última Você explode o refrão Beleza E tem o outro oposto O outro oposto É você pegar uma música Que é Uma mini estrofe E um mini refrão Com um monte de repetição Imagina que você pega Uma música Tipo worship Que é Repete Repete Gente E é só no piano Você vai contar Essa história Você Porque a letra Vai ficar naquele loop Então você conta Essa história E detalhe Se você está com uma banda A história é fácil Começa piano Não Começa guitarra Começa pad De repente Entra tambores De repente A batera entra assim Na segunda estrofe Tem uma história Para contar com a banda Quando você está no piano Meu amigo Você vai contar Essa história sozinho Então você vai mapear Então vamos mapear A introdução É tudo A introdução É o seu momento Na música Então O que eu sento aqui e faço Eu vou pensar Em regiões Eu quero começar A música suave Ou eu quero começar Ela mais Escura Vamos dizer Olha a diferença Ou E aqui Já a primeira decisão Que eu tomo A região Segunda decisão Eu quero Fazer dedilhado Enfim Ou Ou eu quero começar Ela Olha só O que você sente Nessa tocada aqui Vamos lá Vai escrevendo Vai escrevendo Eu sei que vocês Ficam bem quietinhos Durante a aula Eu acho muito louco isso Porque Eu pergunto Vocês descarregam Quando eu começo a falar Vocês Travam Eu falo O pessoal está atento Legal Então olha só Mesmo que vocês Estejam atentos Escrevam aí Sensações que vocês têm Eu não sei Que volume que está aí Para vocês Mas vamos lá Eu vou dar uma forçadinha aqui Ó Sensações que vocês têm Eu vou respirar Vamos chamar de respiro Essas pausas A música está aqui Um Eu estou fazendo Qualquer acorde Qualquer música Tá gente Um Daqui a pouco Ah Daqui a pouco Eu vou chamar um cantor Que está aqui na minha frente Vou apresentar para vocês E ele vai Fazer as pegadinhas comigo Vai pedir uma música E a gente vai montar junto Tá Vamos lá Ó Eu estou contando Quatro por quatro Aqui ó Um Dois Três Quatro Um Então eu quero dar um respiro na música Vamos dizer que eu quero Deixar a música com um começo mais enigmático Reflexivo Escreve aí Legal Escreveram suave Ok Vamos fazer a mesma intenção aqui Ó Dedilhando Conforme eu for tocando Além disso Eu vou mostrando para vocês Alguns segredos meus Tá Por exemplo Olha o que eu fiz aqui Gente Expressão Alunos meus Alunos meus Vocês são alunos meus Expressão Se eu tocar sem expressão Vai ficar Pessoal Pessoal O pessoal tá escrevendo melancólico? Pode ser. E pode ser também de esperança. Tipo, algo vai acontecer. Certo? Agora, entendam. Vejam aqui que eu fiz o Mi menor. Deixa eu olhar aqui se ele tá desenhando certo. Aqui eu fiz um Lá menor com baixo do. Que seria um Dó com sexta, Sol e Si menor. Certo? Dentro disso, olha aqui que eu desprendi do baixo. Eu não fiz o baixo. Eu fiz, ó. Isso não tem muito a ver com a aula. Isso aqui tem a ver com os segredos meus que eu tô passando pra vocês. Mereçam esses toques que eu tô dando pra vocês. Mereçam, hein? Mereçam. Gravem vídeos fazendo assim. E posta lá falando. Aprendi com o Leandro. Tá bom? Ó o Si menor. Com Fá sustenido na ponta. No grave. Agora vamos para o grave fazer algo parecido. Lembra que eu falei pra vocês algumas lives atrás? E meus alunos sabem muito bem disso. Tem uma região aqui que se eu fizer... Vai ficar mais tenebroso aqui, ó. Então eu vou evitar. Eu não quero dar esse ar de... De Batman, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tocar poucas notas aqui embaixo, ó. Olha o que eu fiz. Mi, Mi, Sol. Pode ser. Ou... Não, nem isso eu quero. Por quê? Eu não queria esse aqui, ó. Então eu deixo aqui, ó. Beleza. Escolhemos. Escolhemos a região. Agudo e grave. Tá bem claro pra todo mundo. Mesmo que você não saiba escrever a sensação... Toque isso. Toque isso, tá? Gente, eu toquei... Eu toquei tipo um Sol maior. Então, olha só. Não tem segredo. Eu não entortei em nada. Mas tem muita coisa bonita que eu fiz. Então, gente. Antes de você querer jogar... Não teve isso. Tudo... Beleza. Aí, o que eu fiz aqui? Eu posso escolher... Se eu quero dar uma intenção pra música mais. Ou aqui, né? Beleza? Então vamos chegar a isso aqui de ou batido ou martelado. Eu tô martelando. Não tô nada. Agora, pra ficar bonito algo tão simples, você precisa de expressão. Sem expressão, você não consegue deixar nada bonito. Então, ó. Beleza? Então a gente pode fazer descansado ou batido. Ou dedilhando. Vocês percebam que a sensação ainda é a mesma, porque os acordes são os mesmos. Talvez os acordes estão dando um ar de melancolia. Então vamos lá. Ó, o que fazer com o teclado menor de menos oitavas? Percebam que eu não usei aqui, ó. Eu não usei essa região. E eu mal usei essa aqui. Olha o que eu usei. Ou eu usei aqui, ou eu usei aqui. Eu com um teclado de 61 teclas, talvez até menor, eu conseguiria fazer tudo que eu fiz até agora. Eu conseguiria fazer. Então, você usa o deslocador de oitavas aí que vai dar certo, tá? O mais importante é a expressão. Então o que eu fiz agora? Eu dedilhei. Então mais uma opção, dedilhar. E outra coisa que eu posso fazer é o que eu falo que é mais pianístico, que seria... Mais aberto. Até agora eu trabalhei com a mão fechada. Escolhi a região. Outra coisa que eu posso fazer... Aqui é o que eu menos faço, que é... Pode ser. Gente, isso aqui dá uma cara... Nunca despreze nada, tá? Isso aqui é uma cara bem tradicional, comum. Mas tem uma hora que você quer isso. Você já fez muito das outras coisas, você vai querer isso. E o pianístico, que é... Então, vamos lá. Entenderam? Aqui eu conduzi mão esquerda, mão direita Percebam que eu fiz uma condução Mão esquerda andando e a mão direita Tentando ficar parada Você pode fazer tipo É Mas eu gosto muito de prender alguma nota Por exemplo E a introdução Tudo que a gente faz no piano Mesmo quando tem a voz A ponta, a nota mais aguda A mais grave Mas principalmente a mais aguda Você está fazendo uma melodia Então olha só Então se você está aqui Certo? Vamos supor que a melodia seja essa Então eu poderia fazer Opção 1 foi parado Descansado E a terceira opção Que era degilhado Olha quantas possibilidades Eu posso mexer a mão direita De 4, 5, 20 maneiras diferentes E a mão esquerda também E posso ainda cruzar essas duas informações Então são muitas escolhas Para você fazer no piano Regiões Cada uma tem uma sensação diferente E agora eu vou apresentar para vocês Para a gente colocar em prática Um cara que é o seguinte Eu conheci ele lá na Ibabe E eu conheci ele como batera Mas ele toca teclado bem para caramba Toca outros instrumentos E canta Eu não sabia que ele cantava Aí eu abri inscrições para o meu projeto Piano e Voz Esse rapaz falou Eu quero participar do projeto Aí eu falei para minha esposa O Júnior ele não é baterista Aí ele fechou com a gente Para participar E eu falei Tá bom O que você vai cantar Júnior? Eu mandei uma mensagem Eu vou cantar algum hino da harpa A gente decide na hora Ele chegou aqui no dia da gravação Eu nem sabia que ele cantava Aí eu falei Caramba O que será que vai acontecer? Aí ele falou Vamos cantar tal hino Aí a gente escolheu Qual que foi? Se tu me em alma Meu Na hora que ele começou a cantar Eu falei Mano O cara manda bem cantando Aí eu curti já a voz dele Eu olhei assim para os câmeras Já acontecia isso Pô O cara manda bem Legal meu E aí a gente A gente fez a música E lançamos É um projeto Com vários cantores Vários cantores E logo que a gente lançou Todos os cantores juntos Eu recebi uma mensagem Do Spotify falando Ó A gente tá montando Uma playlist aqui De hinos E a gente escolheu Essa música Enfim É a primeira música Que ele gravou Que se lançou Foi a primeira música Só que ele Hoje ele tá com 230 mil ouvidas Já nessa música Nesse primeiro single dele Ele tá voando já E lá na Ibabe Ele faz parte De todos os ministérios E canta Com certeza vocês já viram ele Se vocês assistem O culto da Ibabe Júlio Brandão Vem pra cá meu amigo Deixa eu pôr um mic aqui Pra ele Dá uma boa noite aí Seja educado Boa noite Boa noite a todas Deixa eu tirar o reverb Deixa o pessoal Achar que o reverb É da sua voz Boa noite meu amigo E aí pessoal Tudo bem? Olha ele já chegou Com o microfone falando E aí é o seguinte Eu vou tirar aqui E colocando o reverb Pra na hora que você falar Cara a minha ideia aqui Hoje é o que? Mostrar pro pessoal Na prática Eu já dei um monte De ideias pra eles Tecnicamente Do que pode ser feito Eu quis abrir o leque Pra eles Espero que vocês tenham notado Pra vocês Enquanto vocês não tem Essa prática De decidir na hora Você fala Ah eu vou nessa aqui Agora Eu vou naquela ali Espero que vocês enxerguem isso E eu pedi pra ele Falei Cara Eu tenho que conhecer a música Eu não vou aprender a música agora Os acordes Você tem que saber a letra Por isso que eu deixei Pra ele escolher O tom Acho que a gente vai decidir Aqui agora Talvez ele Eu espero que ele tenha escolhido Músicas que a gente já toca Junto ou não Mesmo que seja com banda Tudo mais E a gente vai E eu vou falando pra ele Sim ou não Tá bom? Sim ou não Vamos lá O que você quer cantar? Então já que você contou A história do piano e voz É uma história legal E de fato foi isso A gente não sabia A gente tinha algumas ideias Em mente Mas Nada E a gente cheguei aqui E pensei A gente construiu na hora E não só isso Como a gravação Foi de prima Lembra disso? Ah é Uma coisa Que a gente A gente clica A gente clica tudo Tudo hoje em dia É clicado Eu ponho o metrônomo Quando ele começou A cantar o hino Eu falei Mano Tá muito legal isso aqui Vamos fazer sem metrônomo Ele falou Vambora Vambora Então foi sem metrônomo E ao vivo Assim tipo De primeira É exatamente isso Que eu tô querendo Passar pra vocês Agora Tá Vamos lá Então Qual que é? Sinto minha alma E Deixa eu ver Eu não lembro Então A gente fez alguma subida Na época Vamos tocar Junto Vamos tocar Eu preciso ensaiar aqui Tá gente Deixa eu só lembrar Então Se for em mim Ok Galera Eu toco essa música Desde criança Então Eu sei mais ou menos A harmonia dela Mas eu vou sentindo Algumas coisas na hora E aí Aquilo que a gente estudou De harmonia Nas últimas semanas Vai aparecendo Na minha cabeça Eu mentalizo O acorde Que eu quero chegar E jogo nele Então assim Tudo que se tratar Aqui de acordes Tem a ver com isso Vamos pensar Quando a gente toca Em música tradicional Elas Elas tem Tipo O original seria 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 alguma coisa assim E aí A gente precisa Então Pensar Que a gente pode Brincar com acordes Dois, cinco, um Que a gente pode Trabalhar assim A não ser que a gente Queira mais pop Não vai ser pop Tá bom? Não vai ser pop Agora Olha só O que essa música fala Se tu me alma A Deus suplica E o que? E não recebe Confiando fica Ok Então a gente tá falando De uma pessoa Continua Continua a letra Se tu me alma A Deus suplica E não recebe Confiando fica Em suas promessas Que são ricas E infalíveis Pra me valer Tá Aí vai pro refrão Que é Porque te abates A minha alma E te comoves Perdendo a calma Olha aqui A gente tá falando De um cara Que tá cantando Se tu me alma O cara tá cantando A palma dele É isso? Se tu me alma Se tu me alma A Deus suplica Exatamente Então assim O cara tá Tá na dificuldade O cara tá na dificuldade E ele fala E ele Ele tenta convencer A alma dele De confiar em Deus Porque ele sabe Que Deus tá cuidando Mas mesmo que ele Que ele fala No meio da estrofe Na confiança Ele vai pro refrão Falando Porque te abates A minha alma Ele tá abatido Então não adianta De verdade gente É uma coisa minha Eu poderia Eu poderia Se tu me alma Se tu me alma A Deus Oh minha alma Abatida Eu tô tão Abatido Não dá né gente Não dá Não dá pra se abater Dessa forma Então Vamos Jogar na melancolia pura Aqui a música Entenderam o que eu fiz aqui Uma coisa que eu faço muito Gente É usar a melodia da música Na introdução Sabe aquele medo Eu gravo tantas músicas Eu faço tanto arranjo Que eu tenho medo Às vezes de Misturar as bolas Das coisas De tanta música Então o que eu faço Eu sempre procuro Já E pra também Marcar a cabeça da pessoa Com a melodia Então imagina que o cara Tá lá Tá O que você vai cantar Opa Vamos começar bem leve Tá Vai lá Deixa eu ligar o seu Reverbzinho bonito Vem mais velho Se tu Me Am Amar Adeus Suplicas E não recebe Confiando Fica Suas promessas Que são Como ricas Infalíveis E infalíveis Pra te valer Porque te abates Ó minha alma E te colores E te colores Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá Ó Bem cedo Jesus virá Esperança Tá E alguma Não tenha Não Olha que acorde de esperança Eu colocaria Um fascino menor Se coubesse Só que ele para No menor Não dá né Aí a segunda estrofe É um pouquinho mais esperançosa O que que é Ele Ele intercede Vai lá Ó Agora vai falar Que já é uma coisa Mais convencida De convencimento E também assim Se eu tocar a música Três estrofes Nessa pegada aqui Ninguém vai aguentar Então vamos lá Ele intercede Por ti Minha alma Espera nele Com fé E calma Jesus De todos Viu que eu coloquei O recurso maior ali Que os teus males salva E te abençoa Dos altos céus Por que te abates Oh minha alma E te abençoa E te abençoa E te abençoa E te abençoa Jesus A gente sobe o tom A gente sobe o tom E te abençoa 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 A gente sobe o tom E te abençoa O final é ele virar, então, beleza Os meus comentários Gente, Junior Brandão Importante vocês seguirem esse cara aqui Que vale a pena A gente tá fazendo um EP incrível pra ele Um dos arranjos mais incríveis que eu fiz na minha vida De uma música incrível Eu não tô exagerando Vai ser lançado em breve por esse cara Então fica ligado aí, Junior Brandão Anota aí, você não vai sair da live agora Mas na hora que acabar a live, Junior Brandão Segue o cara O pessoal falou que não foi um erro, foi um improviso O segredo faz cara de certeza, gente Vamos lá, vamos pegar outra música A gente pegou um hino aqui Gente, detalhe, a voz dele tá nessa aqui Você tá alguém? Então, quando a gente tá aqui é muito perigoso A gente tá junto com ele Então tem que tá com a melodia perto Enfim, tá bom? Vamos Obrigado Obrigado, galera Meus alunos vão pegar isso aqui e vão tocar desse jeito Aqui a gente tá tentando entender conceitos Conceitos de piano Porque olha só Uma coisa é você não ter ideia O que eu posso fazer E se você não sabe nem o que vai fazer Aí fica mais difícil, né? Eu tô mostrando o leque de opções E aí tudo bem Um, você vai ter que prestar atenção na expressão Você é ruim de expressão Você vai se expressar Mas você já toca Outro, você não tem capacidade técnica de tocar Você vai estudar Vai fazer um piano pop comigo E vai pegar o jeito de tocar E vai entender a harmonia Mas Eu tô mostrando pra vocês os caminhos E você, sabendo o caminho Você fala Eu vou tocar naquele caminho Nem que você tenha que estudar pra isso Tá bom? Passa a harmonia pra gente Beleza Vocês querem esse desafio? Essa música aqui? Vamos fazer, ó Desafio de hoje Desafio de hoje Eu espero que a gente tenha Ó Se vocês Se vocês Comentarem Hoje No final da live Lá no Instagram Vai ter um post O último post meu Que vai ser feito ainda Vocês comentarem Eu vou colocar Eu vou escrever essa música Que eu fiz aqui agora E vocês vão receber isso lá no Telegram Meu canal aberto de Telegram Tá bom? Piano Pop Do Telegram Que tá aqui, ó Aqui nessa live Você tem o link Do Telegram Você tem o link Do meu curso Piano Pop Enfim Tá tudo o link aí Então você vai comentar lá Qual que é a tag de hoje Que tag que a gente põe hoje, gente? Já pra gente saber A... A tag Vamos... Vamos colocar O que que a gente vai fazer? Hum... Vamos fazer o seguinte hoje Como a gente tá falando muito de expressão Vocês lembram daquele filme Edwards Para quem é mais velho É o Edwards Mão de tesoura? Você lembra isso? Não cortou teu cabelo, não é? Tá desse jeito aí Ô, que isso Tem telefone aqui Não, vou desligar Agora tem Eu nem sabia que tinha telefone Nesse estúdio Ainda que é Jesus Então assim Ah... Edwards Mão de tesoura? Então O cara quando ele toca Sem expressão Ele é O mão de tijolo Então É o mão de tijolo Então hoje A nossa tag é Mãos de tijolo Tá bom? Mãos de tijolo Quem tá na live Vai entender o que significa Você vai lá No último coisa E coloca Hashtag Mãos de tijolo Já vai escrevendo aí Pra gente não esquecer Ah... Ah, o pessoal tá falando Não sei a letra A Tati tá subindo Uma hashtag errada Não sei a letra O que ela falou? Não sei a letra Mas já ficou claro Que não foi a letra Que errou Foi um improviso Pode ser, ó Pode ser Não sei a letra Ou mãos de tijolo Tá bom? Mãos de tijolo Não sei a letra Vai lá Coloca Se tiver Nós somos em 111 Nesse segundo aqui Ah, não Eu preciso de 80 comentários 80 comentários Eu... É justo Porque, meu Vai dar um trampo Pra eu escrever Essa cifra aqui Que eu nem sei o que eu fiz Eu vou ter que assistir a live Tirar a cifra que eu fiz Escrever pra vocês Passar a limpo Bonitinho Vocês tem que merecer Tá bom? Então vamos lá Mãos de tijolo É isso aí A galera do Mãos de tijolo Isso aí Detalhe Quando você coloca A gente já sabe Que você não é Porque você sabe Do que você tá falando E aí, Júnior O que nós vamos tocar? Eu sei que nem todo mundo É do gospel Mas eu sou Nem todo mundo nasceu na igreja Mas eu nasci Tocar uma velharia Bem velha O que a gente tocando Foi uma velharia? Isso aí é clássico Existe uma diferença Entre clássico Velho é Vamos tocar Ver se vocês conhecem Aquela Eu não lembro o tom Essa nossa estrela Eu adorava aquele negócio Mas tem que fazer Que tom que era? A vida inteira Eu toquei ela em dó Não vai em dó mesmo É isso, é isso Gente, já vamos aproveitar aqui E vamos pensar Que vai ter muito 2, 5, 1 Acho que eu vou tirar O reverb do piano Porque já tem reverb Na sua voz Não, tudo bem Só um pouquinho de rabo Como que eu fiz no piano? Vamos, ó senhor Ah, o Baluque cantou em ré Não sei se é melhor Do seu tom Pelo teu Pode ser? Pode ser Pode ser Da manhã Não, ainda não Deixa eu ver Essa música também Você me arrebentou Essa música também é livre Ah, a galera gosta Do 2, 5, 1 É, essa música Eu acho que eu usei Eu usei essa Ou usei a única Que eu usei no curso Pra explicar 2, 5, 1 Eu usei acho que essa Mas vamos lá Eu vou fazer assim, ó Lá maior, tá gente A gente vai ter uns 2, 5, 1 2, 5, 1 2, 5, 1 Então vai ter um monte de 2, 5, 1 Deixa eu tirar um pouquinho desse reverb aqui do piano Não, não tá legal ainda não Tá grave, tá grave Desculpa, já vi que tá grave É o refrão, né? Não, desculpa Gente, eu tenho De tudo que eu mostrei pra vocês Eu tenho algumas coisas Que é o meu jeito de fazer Que é aquilo que mais me destaca Que você vai ouvir e vai falar Isso aí é o Leandro que tá fazendo É como se você tivesse um Um lance seguro Eu não tô achando Uma harmonia legal Pra fazer essa introdução Então eu vou no meu dedilhado Que eu sei que é seguro Que o pessoal acha bonito E tudo mais Então tchau Eis a nossa estrela da manhã Cordeiro santo Cordeiro santo Que nos trouxe a paz Em tuas mãos está Tudo vencer Resposta a todo aquele que clamar A verdade é a palavra A verdade é a palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui Te louvamos Te louvamos Ó Senhor Pelo teu imenso amor Manifesta o teu perdão E poder E assim vamos Te adotar Para sempre Pra sempre Ó meu Deus Essa música me ajudou muito Porque ela me trava Ela me trava muito É isso que eu queria Eu só conduzi Né É acho que Eu preferiria Pensando bem Agora eu faria assim Nossa estrela da manhã Cordeiro santo Que nos trouxe a paz É Em tuas mãos está Tudo vencer Exposta a todo aquele que clamar A verdade é a tua palavra Que não podes mentir Por isso estamos aqui Forcei! Eu mantei isso aqui Porque é da música Eu aprendi a tocar com essas coisas Te louvamos Manifesta o teu perdão E por Vocês viram que se você entorta um pouquinho O que acontece com o cantor, né? O cantor vai junto E a igreja já se perde Então você tem que segurar a mão Não tem jeito Depende do teu interesse Deixa eu falar um negócio Que isso é importante E eu falo de uma posição que talvez É... Você convida o cara pra cantar Você me chamou, sou convidado Já tem o que falar Gente, essa possibilidade De você ter um leque de recursos Pra oferecer pro cantor Isso pra gente É uma segurança incrível Porque você não se preocupa Com o tecladista Com o pianista Você tem a tua interpretação E você é livre pra fazer aquilo Dentro do campo harmônico Porque você sabe Que o cara tá com você Isso, gente Isso não tem preço Isso é muito difícil de encontrar E é justamente isso Que o Leandro fala Quando ele concebe Essa ideia toda Da harmonia Da melodia Do campo harmônico Isso são recursos que a gente vai usar Então, gente Pra gente que é cantor É muito importante isso Gente, segurança Essa palavra É pouca É muito pouca assim Dito Ninguém ensina Ó, você precisa Ter expressão Você precisa dar segurança Pro cantor Ninguém diz isso Mas, cara É muito importante Se o cantor Não sabe onde é o chão Tipo Vamos lá Eu vou tentar Tocar sem dar chão pra ele Vai Vamos fazer um pedacinho Vai lá Essa É Opa Ele não sabe Ele não sabe onde está o chão Ele perde o chão É isso Ele está Tipo Agora que eu entro Imagina a segurança do cara Tudo bem que eu fiz aqui Meio Zoado Não, mas a gente se depara com isso Ele derruba a interpretação Acaba com a gente E Assim, cara Eu É E você sente isso Quando você toca comigo O chão É o que você mais sente Pode ser na simplicidade Eu dou Eu dou o beat pra você Certo? A gente falava sobre isso esses dias Saber tocar piano Não é Saber tocar um piano em voz Existem segredos Existem Situações Que você precisa aprender Porque é justamente isso que ele está falando A segurança Está necessariamente atrelada Àquilo que você tem de recurso Você é o baixo Você é o ritmo Você é tudo pro cantor Ali naquele momento Tá bom? Isso o cantor arregaça com o teclas É Aí o público Para de cantar e assiste Se você Se é uma apresentação Eu sou super a favor, gente Vamos quebrar e vamos fazer Se é o momento de Te louvamos E é tipo Te louvamos Peraí Aí já fala Te louvamos Ó cantor Te louvamos Ó cantor É Porque Exato Então tipo Tem que Tem que Tem que achar o ponto Há o momento É Há o momento De você escolher os pontos Não sou contra De jeito nenhum Vamos tocar uma música mais rápida? Tá Tem alguma aí na manga ou não? Não Senão a gente arruma outro cantor Tem um monte aí de passando na avenida Mas tem que ter gente Escavando No piano em voz No spot Não Vou fazer uma A minha live é mó séria, cara Você está acabando com a minha live hoje Chama um cara mais sério Faz aí Vamos fazer Que música? Calma Tô concebendo aqui A gente fez uma versão uma vez Do Rene em mim Manja Rene em mim? Clássico, hein? Mas pra cima Pra cima Pra eu fazer merismos Peraí Quebrar Então Duas formas de tocar o Rene em mim Você pode tocar maior, né? Vamos fazer menor Tipo Aí é uma outra coisa Tá? Que em breve vocês vão ter acesso Daquilo que eu tô falando pra vocês Que eu vou passar algumas ideias pra vocês Mas O que que a gente tem aqui? Eu tenho que fazer o ritmo Aconteceu isso, tá? Ah, não, Leandro Vai ter batera Eu também sempre conto Que vai ter batera Vai ter baixo E eu vou ficar quietinho No meu Rhodes aqui, ó Só que Um dia a gente chegou lá Vamos fazer um piano em voz? Vamos E como vai ser? Ah, vai ser Rene em mim Aí eu vou fazer Sobre toda a terra Tu és o Deus Pode ser Mas Não, vamos fazer Vamos gravar esse negócio aí Ó Célula Menor número É possível Menor número possível De movimento aqui E o baixo anda, tá bom? Vai lá Sobre toda a terra Tu és o rei Sobre as montanhas E o pôr do sol Uma coisa só Meu desejo é Vem reinar em mim, Senhor Reinar em mim Sobre o meu pensar Tudo o que eu falar Faz-me refletir A beleza que há em ti Tudo és para mim Mais que tudo aqui Vem reinar em mim, Senhor Olha o que eu fiz Vem rei Deu errado, né? Deu errado Porque ele tá cantando lá Vem reinar É, tem que trocar É, mas tudo bem Vem reinar Não, vai ficar bom Vem reinar em mim, Senhor Reinar em mim É isso? Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo o que sou Vem reinar em mim, Senhor Aí vamos supor Aí acabou a música Acontece isso direto comigo Aí o cara Vai ministrar Reinar em mim Com o seu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo o que sou Vem reinar em mim Tu és o Senhor De tudo o que sou Vem reinar em mim Porque olha só Dom, Ré maior E a sétima Vamos lá, vento Tu és o Senhor De tudo o que sou Vem reinar em mim, Senhor Você pode já traduzendo Vamos fazer uma simples Tipo, bem simplisona mesmo Pro pessoal entender Eu acho que... Tipo, worship Uma coisa de poucas notas Pro pessoal entender O que eu falei no começo da aula Sobre regiões Porque aí eu tô descendo a mão Tô entortando Uma que a harmonia seja simples E aí eu vou conduzindo o piano Que música que você pensa aí? Não, worship Olha como lindo esse nome Deixa eu pensar aqui Isso Vamos lá, Tom Essa tá na moda Essa tá na moda Gente, eu só vou usar Escala de Mi maior Acordes dentro Ou tetras dentro de Mi maior Opa Tá? Eu vou usar só a escala de Mi Tom, de novo E dentro Quando eu estiver tocando Mi Eu vou preencher o acorde Do jeito que eu ensino vocês Eu tô em Mi Eu posso trocar Tocar simplesmente Uma formação básica De três notas Como eu posso preencher ele Do astenido Si Tudo é válido aqui, tá? E aí eu vou preenchendo assim Então vamos lá Então eu vou fazer esse caminho Eu vou começar ela com Se eu tivesse com pad aqui Eu faria meio Mas é só piano e voz Você tá sentado num piano de cauda Não tem esse recurso Vamos lá, então No início eras a palavra Um com Deus Valtíssimo O mistério de tua glória Cristo em ti se inscreveu Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Meu rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é Nome de Cristo Segundo estrofe Deixou o céu Para os marcos Veio pra Nos resgatar Amor maior Primeiro pecado Nada vai Nos separar Ó quão maravilhoso É Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Amor te venceste Amor te venceste O véu toqueste Amor te venceste Ó quão maravilhoso é E O véu toqueste é A glória Hoje pra sempre Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Poderoso esse nome é Mais forte que todo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Ótimo lindo esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Esses dias eu falei Algo com aluno meu Ele me chamou e Lindo Eu falei Ele falou cara eu tô desanimando Ele falou eu tô desanimando de tocar Ele comprou o curso Ele tá estudando ele falou Poxa minha esposa é uma incentivadora Mas às vezes eu acho que eu não tô evoluindo E tudo mais no estudo Eu falei cara O que você tem feito Ah eu tento tirar músicas Eu aplico algumas coisas e tudo mais E aí eu peguei Falei cara Você já pegou a parte mais básica do curso Que eu tô ensinando E ficou tocando Você pegou tipo assim Pega um Mi Olha o que eu tô fazendo gente Sério Olha aqui ó Eu falei cara Toca qualquer acorde Escolhe um tom Fica lá brincando É essa que é a terapia do piano A terapia da música É assim que você compõe É assim que você ora É assim que você Acalma O seu pós dia Toca Não precisa Ah eu toquei uma nona Eu toquei uma sétima Não interessa Tocou Uma nota Em relação a harmonia Estudo A música até é finita Mas quando você As combinações são infinitas Isso aqui eu nunca devo ter feito Isso aqui na vida Então não dá desculpa Se você tem estudado Aprendido coisas comigo Você pode fazer coisas bonitas Desde o simples Um cara que não faz isso aqui No teclado Não adianta depois ele Querer entortar Jogar um 2-5-1 Sub-5 Se ele não Não passar dessa fase Porque você pode Tá vendo Que aí quando você Aplica um 2-5-1 Começa a aplicar Agora se o cara toca Aí ele aprende 2-5-1 Não é a questão Só do conhecimento É a questão da sensibilidade É engraçado que Tem uma parte do curso Que eu tento passar isso Mas eu tenho certeza Que um monte de gente Vai direto pro Eu quero saber Modos gregos Bom gente Vamos fazer o seguinte Agora Eu quero Top Eu quero abrir pra vocês Pra perguntas Ou pedidos Se vocês não tem perguntas Porque vocês estão entendendo tudo Vocês podem fazer pedidos Quem sabe A gente consiga responder Lembrando Anota aí É arroba Junior Brandão JR Brandão né JR ponta Nelari Brandão Meu Deus Bota lá Bota Junior Brandão Que vai aparecer lá Digita Junior Brandão Que vai aparecer esse rapaz Em breve vocês vão acompanhar As gravações do álbum dele E vamos lá Aberto a pergunta Deixa eu ver se já teve alguma aqui Pessoal Beleza Então subi na tua soberana aí Tá Calma Vamos Ah legal Mais pessoas pediram né É Tá Tá bom O que mais gente Foi você que fez Os arranjos de flores em vida Eu acho que não Na verdade Eu acho que o compositor Que é um guitarrista Parceiro do Baruki Na música Já deu a intenção O Malakira se escreveu Porque ele tava fazendo As cordas dela Depois eu fiz uma adaptação Pro meu jeito de tocar Tá Eu me rendo Paulo César Esse Paulo César Dá uma olhada aí Será que é o senhor Baruki Acho que não né Paulo César É o Baruki Diga agora Porque o Baruki É cheio de parecer com uns Com os Paulo César Assim Grande Oceano Quando o cantor Faz um fraseado Junto com o piano Qual o melhor momento Na verdade Eu acho que O piano Tem que fazer Junto com o cantor O pianista Acompanha né Mas é algo combinado Gente Aí é Feeding de arranjo né Ah Qual o valor Do seu curso Depende Quantas vezes Você quer pagar Brincadeira Meu amigo Vou deixar aqui Tira dúvida Com a galera Pianopop.com.br Boa Tá bom Ah Ah O Paulo César Não Quem dera Quem dera Né meu amigo Mais um Dois perguntaram O valor do meu curso Galera Entra no link aí Entra no link aí Que eu espero vocês E detalhe do curso Você vai ter meu WhatsApp Pra gente conversar E você Você tem Meu aluno tem que tocar sim O pessoal do Telegram O pessoal do Instagram O pessoal do Youtube Gente Eu insisto Pra vocês Aprenderem Eu ensino muita coisa mesmo Mas Eu não consigo pegar No pé de vocês No Youtube Eu não vejo Os meus alunos Têm essa vantagem lá também Além de que É mais aprofundado Né Um curso Quem mais perguntaram Aqui de 251 Teve uma pergunta Sobre 251 Parcela no boleto Pô mano Não parcela não Porque é Hotmart Alguém me perguntou Seu parcelamento No boleto ontem E a gente tentou Ver isso no Hotmart Eles não fazem Ou se fazem Não faz pra mim Porque eu não tenho moral Ainda lá E a galera do Piano Pop Tá bom mano César O que que seria 251 Meu amigo Eu tenho feito Muito post Sobre 251 Porque vai uma aula Só pra isso Várias aulas pra isso Me perdoa Não falar de 251 Específico nessa aula Mas tem 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 mais coisa O pessoal Depende de ti O Tyson falou Que eu sou um rapaz Diferenciado Eu ia comentar O Tyson aqui Mas deixa ele Obrigado mano Ele é mesmo O Tyson Do jeitinho dele Mas ele é Gente boa O Tua Soberano O pessoal Tá pedindo O Tua Soberano O Oceano Vamos fazer Vamos fazer então É isso aí gente Vamos fazendo perguntas A galera não tá saindo Hoje da live Essa live A galera tá Ok hoje Tá do começo ao fim Vamos fazer Então Quando eu acabar essa música Você Ah Essa live Vai ficar salva Gente Eu tenho uma Péssima notícia pra vocês Em breve Algumas lives Vão começar a cair Do canal Tá bom Por que A gente tá escolhendo As melhores Os melhores conteúdos E a gente vai deixar E todas as lives Todas A gente tá na nove Desde a um A gente vai adicionar Como um bônus Pra algum momento Um curso Eu não sei O que vai acontecer Então assim Provavelmente você tem Uma semana Pra assistir Essa live aqui Tá Uma semana Pra você E não é pra salvar Que é pecado Salvar a live Dos outros é pecado Como incluir o piano No contexto de uma banda Mano É uma boa pergunta Mas É um outro dia Esse assunto Resposta é complexa É Outro dia Eu acho que Eu já mostrei isso Pra vocês Eu fiz posts Já fiz um monte de coisa Mas qualquer dia Eu vou marcar com a banda Aqui Que aí vocês vão Sacar Ah Ó O David falou Que ele é Da primeira turma Do piano pop E ele ainda não foi Pro avançado Boa meu Boa David Cara Parabéns mano É isso aí É consciência E conta comigo Pode me chamar Cara Eu quero comprar Um teclado da faixa 2.500 Cara Vai no Telegram Essa pergunta aí É pro grupo de Telegram Porque aí você vai perguntar Um vai falar um Porque o outro É Eu acho que a galera Vai te ajudar isso aí Inclusive essa pergunta Já foi respondida lá Várias vezes Ah Ah lá O Isaac vai salvar Você vai salvar Você vai ser Vai tomar punição Vamos lá Não esquece da cifra Vocês não esqueçam da cifra Eu preciso de 80 hashtags lá no meu post Vai lá no Instagram E lá vai estar Se vocês Eu preciso de 80 comentários lá Qual que é a hashtag? Qual que é a hashtag? Mãos de tijolo Mãos de tijolo Ou Não sei a letra Essa não Essa não Eles estão pedindo mais música Pra ver se eu erro de novo Mas não errarei Clássica Leandro, você tirou o reverb da minha voz Leandro Devolve pro efeito Tá com o efeito, cara Caramba Vamos de novo Fonteiro Porque aí eu posso tocar Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou gravar Sem clique Eu vou gravar isso aqui Porque Depois, quem sabe Eu dou um tratamento na voz Mix E vamos embora Vai lá Melodyne Só que vai ficar essa Essa imagem aqui Vamos lá Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Todo o que existe E acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Tu és tremendo E apesar de essa glória que tens Tu te importas comigo também Esse amor tão grande Eleva-me Eleva-me Amar-me Amar-me A ti Tu és tremendo Tu és tremendo Amar-me Tu és tremendo Essa glória que tens Tu te portas comigo também Esse amor tão grande Eleva-me, amou-me a ti Tu estremendo É, muito bom Clássico, clássico, clássico Como você timbra o seu piano? O meu Nord aqui é um timbre bem básico É o Nord 1 Com um timbre, deixa eu ver o que eu estou usando aqui O Yamaha C7, que é Y-A-C7 Comprimo ele, ó, ele puro Ele é bonito já, né? Esse é um piano puro da Nord Que eu uso em Yamaha C7 Que é bem básico do Nord, tá? Aí eu comprimo ele, uma quantidade aqui, ó Sem compressor Com compressor Agora quando você toca muito forte O compressor dá uma prejudicada E um reverbzinho bonito Eu acho que o mais importante no piano Que você tem que procurar é o seguinte É a ressonância dele aqui, ó Ouve esse Deixa eu pôr aqui o compressor Tudo para você ouvir Ouviram as cordas dele? Não vai embora, ó Isso eu procuro muito num piano, tá? Obrigado, Davi, Ribeiro, Júnior Obrigado, mano Primeiro amor Vou dar uma palhinha pra gente encerrar Vamos lá O Isaac vai comentar 80 vezes O Isaac tá trapaceiro hoje, mano Ai, meu Deus do céu Samuel Rosa Boa noite, mano Perguntas, gente Perguntas Aí eu vou tocar e a gente vai encerrar Perguntas Vamos tocar, então O pedacinho de Primeiro Amor Você sabe de cantar? Que música é essa? Primeiro Amor, você sabe? Eu vou tocar Isso, isso Só fazer O que você vai fazer? Vai postar? Não, ele Precisa que você postar Porque você não posta Porque você não dá uma moral no seu Instagram Pra eu ganhar um seguidor esse ano Coitado, gente Que absurdo, cara Gente, siga esse rapaz aqui, ó Façam parte do Telegram É gratuito Façam parte do curso Piano Pop Pra eu ser o seu mentor Eu quero ser o seu mentor Posso falar do Piano Pop? Só uma E sigam esse cara aqui Júnior Brandão Fala Dois caras Aliás, se vocês estiverem aí Eu não lembro, desculpa o nome Mas dois caras já me chamaram no Insta Pra falar do curso Pra falar Pô, sou amigo do Leandro Eu tô no Piano Pop E a galera tá bombando esse curso aí E a galera tá me procurando E dizendo que tá conseguindo executar na igreja Se você falou comigo E tem dois caras falaram Que tá conseguindo usar bastante na igreja Coloca aí no chat Então fica o Merchan Porque realmente é um curso Extremamente importante Sobretudo pra você que toca Já em banda Em igreja Vai mudar a tua forma de encarar as coisas aí Obrigado, Júnior Quanto que custa a sua publicidade? Os caras que fizeram aí Daqui a pouco eles comentam quem foi O Gabriel, entendi, cara É uma dificuldade de muita gente de fazer batida Em breve eu vou soltar alguns exercícios Tem alguma coisa no curso Piano Pop Tem alguma coisa na live, acho que 5 Sobre isso Na live 5 tem bastante coisa No curso tem alguma coisa E em breve vai ter uma novidade sobre isso Tá bom? Sobre batidas e tudo mais O Filipe Paulinho Tô sentindo que vai rolar uma Cara, o que eu posso dizer do curso É o seguinte, mano É que em breve a gente vai Eu já comecei a gravar O novo Piano Pop E ele vai ter quase o dobro de aulas Gente, eu tô viajando Eu fico todo dia inventando uma coisa nova Pra ensinar pra vocês Coisas interessantes E eu vou avisar uma coisa Quem é meu aluno Antes desse lançamento Vai se beneficiar Vai se beneficiar Porque vai ganhar muitos bônus lá Os alunos, tá? Vão se beneficiar muito Obrigado, Gilson Obrigado por dizer Que o salário foi uma das melhores Vamos tocar, então Cara, obrigado, gente Então, falado Telegram Sigam esse cara aqui Junior Brandão E Piano Pop Aguarda vocês lá Vamos tocar mais um pouquinho Valeu Vamos lá Ahn 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 Tipo o reverb Pô, rapaz Não, não Eu vou parar Que eu lembrei do negócio agora Fala Eu lembrei do negócio agora Hoje eu vi um cara falando Um amigo meu falando, tá? Ele tava falando sobre Cursos digitais Ele falou assim Ele tava falando sobre Geral, tá? Ele não tava falando sobre música Ele tava falando sobre tudo E aí ele falou pra uma pessoa assim Uma pessoa de música Ele falou assim Ah, o problema da música É que músico Não investe Músico Músico não investe em curso digital Tipo Todo mundo investe Os caras compram curso de crochê Todo mundo O músico não tem essa cultura Músico não tinha a cultura De comprar CD Uhum Ahn Então assim, gente Ok É uma coisa Mas É É uma cultura Você tinha que ter vários cursos de teclado Várias linguagens Eu compro cursos De tudo que é coisa Não é só de música não Mas pra aprender, gente Então assim A gente tem que ser uma classe de estudiosos Não ficar caçando Tem muita coisa boa na internet Pra gente aproveitar mesmo Inclusive minhas E você pode Qual a vantagem do curso? Além de ter muito mais conteúdo Você Tem o meu contato Eu sou Eu respondo Todo mundo que me chama Mas é diferente O aluno O aluno Ele assiste a aula E ele tem dúvida Se ele tiver dúvida Ele me pergunta Então A gente tem que largar Essa cultura musical De músicos E Estudar Estudar Até por prazer Quando eu parei pra mostrar Aquele Que ele feeling Que eu tive É pra você Estudar com prazer Achar algo legal Até na hora de estudar técnica Entendeu? Então é isso É isso Não tem mais o que falar não Gente do céu Vai, de novo É que não foi você Que tocou É Tchau Eu quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Adeus Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Adeus Lindo Valeu, galera Até semana que vem Semana que vem, agora é toda segunda live Toda segunda a gente vai... Não, não, eu vou tocar Ele tá aqui duas horas pedindo o oceano Você sabe cantar o oceano? Oceano é... A letra é rapidinho Não, tá alto aqui, né? Não, não, esse não Deixa eu pensar no tom Tá alto aí, né? Acho que assim dá Deixa eu ver Tua voz me chama Ó... Tá alto, né? Mais um Tua voz me chama É alto Tá, vai lá Ó, eu vou tocar assim com os dedos tortos pra vocês verem que é... Que é simples, tá? Ó, eu vou tocar assim Eu vou catar milho pra vocês verem que é fácil Mas o que importa é o feeling O feeling Eu acabei de criar essa ideia aqui de tocar... A música é assim, né? Mas eu vou tocar desse jeito aqui Eu vou tocar assim, ó Vamos lá Tua voz me chama Sobra as arras Sobra as arras Onde os meus pés Podem falhar E ali E ali Encontro um mistério Em meio ao mar Confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou o teu E tu és meu Tua graça Tua graça cobre os meus temores Tua fortidade me guiará Se estou cercado Se estou cercado pelo medo Se estou cercado pelo medo Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vai falar Nunca vai falar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou o teu Pois eu sou o teu E tu és meu Pois eu sou o teu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé E minha fé É mais firme Somente em tua presença E me abrigo aqui Em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais livre, Senhor, em Tua presença Sofreram por Tu E ao Tu nome clamarei E além das outras olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, galera, que ficou até o final. Valeu. Soares, valeu. Sete horas de live. O cara canta muito. Valeu. Sete horas de live? Obrigado, gente. Deixa eu ver quem falou aqui. O Samuel. Samuel, deixa eu abençoar, querido. Sua generosidade constrange. Valeu, gente. Valeu, Priscila. Valeu, Carmen. Valeu. Obrigado, gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.